Fala galera, eu aqui de novo Já agora num ponto mais alto Eu sei que vocês podem ver Mas eu queria mostrar pra vocês A realidade que a gente vive Aqui atrás, vamos ver se eu consigo Pegar direitinho Então ali Barragem de Doutor Uma barragem de rejeitos da Vale 55 milhões de metros cúbicos de lama Aqui ó A gente tem a barragem de Natividade Uma barragem de água também da Vale Mas logo acima, nesse ponto É A barragem de Timbopeba Também barragem de rejeitos E essa comunidade aqui abaixo É onde eu moro, Vila Residencial Antônio Pereira Que é um bairro do Distrito Sede de Ouro Preto Um distrito de Antônio Pereira Então toda essa comunidade Todas essas pessoas Sofrem um pouquinho Com medo, um pouquinho não, bastante A gente chegou a ter nível 2 Na barragem de Doutor Foram retiradas mais de Se eu não me engano Mais de 60 famílias das suas casas Foram removidas Hoje a gente vive com essa realidade Da remoção dos nossos vizinhos Amigos de infância Pessoas com quem a gente convivia Diretamente E eu parei aqui para mostrar um pouquinho Porque tem uma Uma triste realidade Aqui ó Onde vocês estão vendo aqui Essa construçãozinha Essa estrada Chama o Novo Bento Novo Bento Rodrigues Que foi completamente destruído Por uma barragem também Uma barragem de rejeitos Então a gente vive aqui hoje Essas realidades Eu parei para mostrar um pouquinho Acho que é interessante Para que todos aqui do canal Natureza em Evidência Vejam que a natureza do homem Ela é muito Voltada para a ganância A natureza do homem Hoje A gente tem aí Inúmeros casos De barragens Que já se romperam E inúmeros casos De barragens Que implicam na vida Na saúde das pessoas E esse é um caso Apesar da gente ter aqui Uma linda paisagem Linda Maravilhosa paisagem Coisa que Raramente vocês vão ver aí Nos lugares por onde andam Ainda Uma grande parte de natureza intocável Aqui O pico do Frazão Interessante o pico do Frazão Porque a gente vai fazer um desafio O desafio dos mil inscritos Se esse canal Natureza em Evidência Chegar a mil inscritos Nós vamos fazer um vídeo No topo Do pico do Frazão No topo do pico do Frazão Parece um pico pequenininho Mas é não É uma montanha imensa Uma montanha imensa Então está o desafio lançado Se esse canal chegar aos mil inscritos Então eu vou pedir a vocês Se inscrevam no canal A gente tem aí pessoal Mais de Vídeos com mais de mil visualizações Vídeos com mais de 380 visualizações E por aí vai E aí as pessoas não se inscrevem Sabendo que o que é o mais importante É quando você se inscreve lá Você ajuda todos os canais Quando você se inscreve Eu todos os que eu assisto o vídeo Vou lá e me inscrevo Por quê? Porque depois que deu certo Você está junto É dar tapinha nas costas É querer pegar carona Mas quando você faz dar certo Aí você pode falar Pô, ajudei aquele canal Eu fui uma das pessoas Que fiz aquele cara crescer Que ajudei aquele cara Porque é um canal de natureza A gente vai mostrar aqui a natureza É um canal que vai mostrar De tudo Sobre tudo A gente está programando uma ida No Horto dos Contos Que é um parque natural Dentro do centro de Ouro Preto Que vocês precisam conhecer Vocês precisam conhecer o Horto dos Contos Linda paisagem Uma coisa assim Que você É de babar É de ficar Estarecido Com a beleza que se tem No Horto dos Contos No centro de Ouro Preto A gente também vai Mostrar pra vocês Então só repetindo Vou pedir a todos vocês Que estão vendo esse vídeo Se inscrevam aqui Mil inscrições Nós vamos fazer um vídeo No topo do Pico do Frazão No topo do Pico do Frazão Não é brincadeira não É um pico muito grande Hoje a gente está aqui Muito alto Vocês conseguem ver Que a cadeia de montanhas Que a gente tem aqui É uma cadeia de montanhas Muito bonita E a gente chega No pico do Frazão ali E vai ser lá Que a gente vai comemorar Os mil inscritos Dessa página Natureza em Evidência Alexandre D'Angelo E Bruno Donda Dois caras que gostam Que amam a natureza E que estão aqui Mostrando pra vocês Como é viver Um pouquinho Do que a gente gosta Valeu Rock'n'Roll Então vamos seguir Sentindo a nossa subida Aqui ó A gente está indo Sentindo ao santuário De Nossa Senhora da Lapa Nossa Senhora da Lapa Comemora Daqui a um exato mês Seus 300 anos De aparição Então a gente vai lá agora E ver se a gente consegue Fazer uns vídeos Lá no santuário Se a gente não conseguir chegar Porque é longe E como eu estou Com o meu Rottweiler Aqui Meu fiel escudeiro Thor Pode ser que se tiver Muita gente lá Não seja interessante Que ele fique lá Apesar de eu ter Trago coleira Enfim E mais outras coisas Talvez não seja interessante Que a gente fique com ele lá Mas se a gente puder chegar Eu vou mostrar Senão a gente faz Um outro vídeo Eu prometo chegar O máximo Perto né Do santuário E depois a gente faz Mais um novo vídeo Tá ok? Vamos que vamos Pra cima deles Tchau 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 Tchau